Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai de janeiro até março, estamos estudando o livro dos Salmos. O assunto da semana é lições do passado. Vamos iniciar com o verso para memorizar que está no Salmos 78, 3 e 4 e diz O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O estudo da história dos filhos de Israel nos ajudará a aprender lições que evitarão que repitamos os erros que macularam seu registro. Em muitos Salmos, o louvor assume a forma de narração dos poderosos atos de salvação do Senhor. Esses Salmos são chamados com frequência de Salmos da história da salvação, ou Salmos históricos. Alguns apelam ao povo de Deus dizendo-lhes para aprender com sua história, em especial com os erros deles e de seus antepassados. Certos Salmos históricos contêm um estilo predominante de hino que destaca os feitos maravilhosos anteriores de Deus em favor de seu povo e que fortalecem sua confiança no Senhor, que é capaz e fiel para libertá-los de suas dificuldades presentes. O atrativo especial dos Salmos históricos é que eles nos ajudam a ver a nossa vida como parte da história do povo de Deus e a reivindicar esse passado como nosso. Como fomos adotados na família do povo histórico de Deus por meio de Cristo, conforme Romanos 8, 15, Romanos 9, 24 a 26 e Gálatas 4, 6 e 7, a herança histórica do antigo povo de Israel é de fato o relato da nossa ascendência espiritual. Portanto, podemos e devemos aprender com o passado deles, que também é o nosso. O objetivo final é perceber que cada geração do povo de Deus desempenha um papel pequeno, mas significativo, no grande desdobramento histórico dos propósitos divinos soberanos no grande conflito. Tenho afirmado muitas vezes que Deus é quem está assentado no trono do universo. Concluo a introdução à lição desta semana com um pensamento do livro Profetas e Reis, que está na página 500, e diz Nos registros da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e a queda dos impérios aparecem como que dependendo da vontade e do poder do homem. O decorrer dos acontecimentos parece determinado em grande medida por seu poder, ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, por detrás e pelos lados, das partidas e contrapartidas de interesse, poder e desejo humanos, os agentes do todo misericordioso, executando paciente e silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. É Deus quem está assentado no trono do universo. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Amém. Amém. Amém.